Agora eu falo com você que não perde uma praia, você é daqueles que leva comida de casa ou compra lá mesmo no lugar. Se você é do time que leva de casa, ou seja, farofeiro, é preciso ter atenção para evitar levar alimentos com pouca duração, que podem azedar aqueles menos perecíveis ou mais perecíveis. Atenção porque tem reportagem sobre o assunto. Eu aposto que muita gente, assim como eu, tem essa mesma curiosidade. O que o pessoal traz dentro das caixas térmicas? E a gente aproveitou que hoje deu praia para desvendar esse mistério. Então vamos lá! Só cerveja. Tem água, cerveja e suco para minha filha. Suco e água. Temos cerveja, refrigerante, água, gelo. Comidinha vocês pegam aqui na areia mesmo? Na areia mesmo, aham. Tem mais fresquinho. A gente vai procurar aí uma barraquinha que esteja uma comida fresquinha e vai comer aí mesmo. Tem. Tudo. Tem guaraná, tem água, tem cerveja. A gente pôde ver que a grande maioria do pessoal é bem consciente, traz comidinhas que não fermentam, que não estragam, e muitos acabam adquirindo alimentos aqui mesmo na beira do mar. E a gente foi atrás de dicas de uma nutricionista para saber o que funciona aqui na areia. Quando você pensar em alguns alimentos para levar para a praia, você tem que lembrar que lá não vai dar para cozinhar e que o alimento vai poder estar apenas refrigerado porque vai estar dentro da tua caixinha, do teu isopor. Quais são esses alimentos bons então? São queijos, frios, que são alimentos que gostam de ficar, que foram produzidos ou preparados para ficar naquela temperatura da tua caixinha de isopor. Então, cuidado, cuidado ao colocar a mão no alimento para que você não contamine e não venha ter essas toxico-infecções ou infecções ou intoxicações alimentares que vão causar um prejuízo aí gastrointestinal e pode estragar um pouquinho com o verão de vocês. Todo cuidado é importante. Você leva aquele pão com mortadela, com bastante maionese de manhã para passar o dia na praia. Aí de tarde a criançada dá aquela fome e muitas vezes já abriu lá. Pega a cerveja, pega o refrigerante, pega o suco, a água, abriu o cooler ou o recipiente que você está vendo aí, o isopor, seja qual for, por várias vezes. E aquele alimento ele pode até mesmo azedar. Depois minha gente chega em casa, come aquela maionese com aquela carne assada, no outro dia passa mal, coloca a culpa em quem? Na maionese. A maionese sempre é culpada, coitada da maionese. Essa é a nossa enquete.